Olá, saludações Netbebáticos, então bem-vindo novamente aqui às minhas redes sociais. Temos então aqui a Legend, a Dragon Ball Tale, da Studio StrayDog. E nós já vimos, já tivemos a react, agora vamos ter então a explicação do que eu vi aqui. Eu vi muitas referências, referências a toda a saga de Dragon Ball, desde Son Goku ser descoberto por Bulma, até o Dragon Ball Super, desde filmes e muitas referências, muitas referências. Portanto, nós vamos puxar aqui um pouco, não é? Vamos puxar aqui um pouco e eu vou passar aqui então algumas partes. Portanto, aqui claramente a equipa por detrás, o estúdio por detrás desta fanatina, mas já estava a agradecer ao Akira Toriyama, a toda a gente que se dedica a manter Dragon Ball vivo. Portanto, isto é basicamente um tributo a toda a obra de Akira Toriyama, não é? Depois, temos aqui este símbolo. Este símbolo é o símbolo do Rei Ficheta. Portanto, ele na história principal, quando aparece, tem este símbolo ali ao preto. Portanto, isto é o brasão dos guerreiros do espaço, não é? Portanto, é uma das coisas que eu noto logo primeiro. Depois temos aqui o planeta, não é? Vemos aqui claramente uma espécie de cena à Freezer, não é? Parece a cabeça do Freezer ali a espreitar, mas pronto. Temos aqui vários... Ele é o sétimo, portanto, aí está, está tudo alinhado. É o planeta objeto, claramente, é o planeta objeto. Depois daqui, passamos para esta zona e vejam aqui. Eu aqui reparei numa coisa que vocês, se calhar, ainda não tinham reparado. Este gajo aqui é nitidamente o Napa. Este gajo aqui é nitidamente o Haritz, não é? Portanto, são os guardas da sala do trono, não é? Está muito nice isto. Depois, temos o Rei Ficheta, não é? Lá está o símbolo que eu estava a falar. Temos também um colar que é muito parecido ao colar que ele utilizava e que também pode ser referência ao Broly. Só logo aqui suspeitaríamos que seria o Broly o adversário principal deste fã animês. O Broly com aquele colar de controlar e tal. Portanto, seria então o principal adversário. Portanto, aqui temos aqui os brincos. Já no que ele foi lançado numa missão. Aqui, nesta zona... Vamos passar um pouco para trás. Aqui, nesta zona, nós temos algumas referências. Temos aqui, possivelmente, o diretor do Fun Animation. Temos aqui este gajo, que se passa um bocadinho mais para trás. Este gajo aqui é o Akira, não é? É o Akira Toriyama. É o boneco que o personifica, digamos assim. Possivelmente, teremos aqui outros editores desta saga. Temos aqui também... Reparigas. Mas temos aqui o Akuma. Vejam aqui. Isto é o Akuma do Street Fighter. E eu realmente, durante esta Fun Animation, eu reparei muitas coisas também do Street Fighter. Além de Mortal Kombat. Já lá vamos. Mas pronto. Temos aqui o Akuma. O Akuma vai ver o Sokoku lutar. Qualquer dia, temos um crossover entre Dragon Ball e Street Fighter. Era curtido. Não é? Depois, obviamente, aqui temos o Piccolo. Não é? E temos aqui, claro, a Chichi com o Sokoku. Não é? Portanto, temos aqui também a parte de Chichi. É o placar, não é? O folheto. E está aqui. Portanto, All Seeds Reserves Starting. Tal, 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 tal. Portanto, aqui não viste assim mais nada que se possa comunicar além do Piccolo. Não é? Porque é um dos Piccolo Jr. neste caso. Como nós conhecemos da saga Dragon Ball. Depois, aqui, obviamente, temos aqui... Não sei se consigo apanhar um pouco mais para trás. Portanto, temos aqui os gajos, não é? De torneio. E portanto, temos aqui o Mr. Popo e também o Kami. Não é? O Todo-Poderoso. Como nós costumamos, então, verificar na versão portuguesa. Portanto, isto é um torneio. Temos aqui o Kami com o Todo-Poderoso. E isso aconteceu, isso aconteceu, pode ser também uma referência a Dragon Ball. Porque, depois de treinar o Son Goku, Deus Todo-Poderoso, não é? Portanto, a versão boa do Curaçazinho de Satá. Engloba-se nos concorrentes do torneio e mete o Son Goku à prova, não é? Portanto, pode ser aqui uma referência dele estar aqui presente. Depois, obviamente, este diálogo todo entre o Goku e a Chichi. Isto pertence à fase final de Dragon Ball, em que eles voltam-se a encontrar o Son Goku. Está na hora de que é esta rapariga que prometeu casar-se com ela e não se lembra. E a Chichi está super, super nervada com ele. E, realmente, é isso que lhe dá, também, bastante força. Portanto, isto, sei lá, pá, episódio 136, 137, 138, ali, Dragon Ball. Portanto, um destes episódios é sobre esta cena. Pá, e, basicamente, há partes aqui do diálogo que eu vejo completamente que eles foram buscar, tipo, aquelas referências muito sonantes desta parte do anime. A parte da Chichi, também está muito bem conseguida. E eu acho que a Chichi demonstra força, ok? Demonstra força e acho que isso é bom. Está muito forte a Chichi. Já, aqui toda a gente para. Aqui, aqui, eu vejo aqui várias referências. Vejo o Tenshinang, vejo o Chaus, vejo aqui, sei lá, o Trunks. Vejo aqui, também, este gajo aqui, que poderá ser, por exemplo, aqueles gajos da passagem da cobra, não é? Quando ele vai ter que cair e cair para baixo e depois tem que resolver subir outra vez para o caminho da cobra. Portanto, aparecem aqueles gajos que, pá, aquelas referências. Temos aqui a Lange, temos aqui um dos dragões, que é um dos principais adversários dos torneios contra São Goku, não é? Temos aqui o Olong, temos aqui o Kuririn, ou Krillin. Temos aqui o Puar e temos aqui o Yamcha na sua fase de Dragon Ball, não é? Portanto, temos aqui algumas referências. Depois, temos este golpe aqui, não é? Temos a Chichi, que se mete à frente do São Goku e o que é que acontece aqui? A Chichi é forte. Ela aguenta com um suco do Broly. Só que reparem que o Broly depois dá-lhe um impulso de energia. E aí, também temos uma referência ao Dragon Ball, que foi assim que o São Goku derretou a Chichi. Portanto, ela pede para lutar depois ele com todas as forças e ele faz-lhe assim, empurrar aquela Senna com o ar, não é? Um pouco de Ki. E consegue derrubar facilmente a Chichi para fora do ringue. E é isso, basicamente, o que acontece. Aqui está, pronto. Se vocês viram, ele faz um murro. E agora, dá-lhe este impulso de energia que vocês veem aqui à volta e que lhe dá, então, como vocês viram, este empurrãozinho ali contra a parede. Pronto. Depois, começamos a luta entre Broly e também São Goku e começa o tema original de Dragon Ball. Aquele tema que nós gostávamos de ouvir quando, quando, quando estávamos naquelas partes porreiras do ânimo. Aqui também é uma referência ao filme do Broly, este Light Attack. Isto aqui, a música, é aquela parte do prólogo, não é? Que é muito boa, portanto, é o prólogo de, se não estou em erro, quando vão todos participar no torneio e depois o Hércules ou o Mr. Satan perde contra o Tranks. Quando eles todos abalam para derrotar a Babidi e Dabora. Agora aqui, temos uma cena bastante porreira. É que o Vegeta chega numa cápsula. Pau! Portanto, eles aqui estão a misturar já Dragon Ball com Dragon Ball Z e, portanto, os eventos principais, juntamente com o Broly, que é de um filme. E se vocês repararem, e se vocês repararem, vejam que os torneios não tinham estas antenas aqui no ar. Qual era o torneio que tinha este modelo de estádio? Era o do céu. Portanto, este é o ringue do céu para os torneios, não é? Com aquelas cenas altas e tal. Portanto, muitas referências, pessoal. Aqui, mais uma vez. Mais uma referência. São Goku. Mas aqui, agora, temos aqui esta referência. Que é uma referência. Esta referência é uma das mais conhecidas do Vegeta e Nappa, quando eles chegam à Terra, e então medem a energia do Son Goku. Opa, arrebenta, não é? Porque estamos a falar do Broly. Pum! Portanto, o Vegeta aparece. Esta parte aqui, da apresentação dos personagens, não é? Vegeta, o novo rei dos Saiyans, etc. Esta apresentação aqui, lembra muito o anime, o Kill la Kill. Não é? Não sei se vocês conhecem, que ele acho que era... Não é assim muito recente, mas tem nas suas cenas uma apresentação dos personagens intransificadas. Informações das mesmas, com letras chinesas por trás, etc. E aquelas legendas todas. Portanto, é muito, muito parecido. Depois, o mesmo acontece com o Broly, que mostra a clássica aparência, não é? Do primeiro filme, antes dele ficar legendário de Super Saiyans. Que acontece agora já a seguido. Aqui, é quando ele engloba aquelas cores todas, aqueles círculos, até ficar super poderoso, não é? Ele acontece isso no filme original, que ele derrota toda a gente. Acontece isso no Second Incoming, que ele faz isso contra o Gohan, não é? E contra o Goateng e contra o Tranks. E faz isso também no novo filme, que esteve há alguns poucos anos atrás. Que remete, então, contra o Gojeta Super Saiyan Burro. Isto aqui é uma referência, claro, do Gojeta para lutar contra o Son Goku, que era o mais forte, não é? Neste caso, será o Broly. Portanto, ele quer sempre derrotar o mais forte. Aqui, inverte um pouco os papéis, não é? Ele vem ajudar o Son Goku. Vai lutar contra o Broly, quando no primeiro filme era o mudroso e não queria lutar nada contra o legendário Super Saiyan, não é? Portanto, tinha medo. E aqui é totalmente o contrário. For my family. For my family. É outra referência quando ele utiliza aquele ataque contra o Majin Buu, que morre, não é? Com isso, transforma-se em pedra. Mas, pronto, ele tem este falar, não é? Esta conversa, não é? Pela minha família, até por ti mesmo, Kakarot. E é isso que acontece a seguir. E temos aqui também o Yamcha. O Yamcha já na sua versão Dragon Ball Z. E a Bulma, ainda na sua versão Dragon Ball. Mas é só referência, pessoal. É só referência. E temos aqui este gajo de trás, que parece um dos gajos dos Sunderkats. Mas pronto. Como eu disse. Depois temos ele o Super Saiyan. Dano de luta. Aqui é um dos ataques mais comuns do Broly, não é? Portanto, ele normalmente mete a mão no chão e põe o esticar as pernas e consegue um contra-ataque, etc. É isso que faz agora. Aqui. É como eu disse. Claramente este estúdio tem pessoas que adoram Mortal Kombat. E então fizeram uma pequena referência a isso. Um grande golpe, não é? Que também acho que já vinha em qualquer lado este tipo de animação. Talvez no One Punch Man. E depois temos ali a quebrar os osos. Eu digo que seja um pouco de... Como eles são muito de jogar. E sim, Street Fighter. Pode ser que gostem muito de jogos de luta. Então tem aqui uma referência também aos últimos Mortal Kombat. Final Flash, obviamente. Aqui toda a gente repara nisso. Consegue se liberar. Aqui, acho interessante como ele usou o Ki para criar uma espada. Acho interessante este modo de combater. E agora temos aqui uma sensação que não aparece nos Dragon Balls normais. Portanto, vocês sabem que... E é isso que eu também acho mal, não é? Porque temos realmente alguma violência contra o Sarta do Broly. Neste caso, será o Vegeta a traduzir essa violência. Que, vocês como sabem, há muitos países que não apoiam isso e censuram Dragon Ball. Seja a parte da nudez, como aconteceu nos primeiros episódios com a Bulma. Ou a cena do sangue e assim. Porque, pá, obviamente em 1900 e qualquer coisa. 96, obviamente Dragon Ball era um desenho animado, não é? Ninguém pensou que isto ia ser lutas atrás de lutas. E aumentar forças durante episódios. E transformações atrás de transformações. Mas, pronto, continuando, temos aqui a perda do braço. O Vegeta leva a porrada. Kakarot é como o Broly nos chamava. Lá vai a Chi Chi outra vez. E agora a parte do braço. Isto é demais, pessoal. Isto é demais. Isto foi forte. Isto não tem um pouco de impressão. E agora pensava que ele aqui, o Broly, ainda ia pisar, não é? Mas não. Até foi simpático. Agora aqui. Temos o tema do Super Saiyan 3. Não é? E temos a referência à transformação que Son Goku obteve em Namek. Depois de Freezer eliminar Kuririn e também Piccolo. Portanto, os flashs, os relâmpagos. Exatamente esta cena. Aqui a transformação é diferente, não é? Aqui é qualquer coisa de incrível. E esta transformação podia ser muito uma transformação que o Son Goku poderia obter daqui a alguns anos no anime. Se continuarem com o anime. Porque, tal como acontece no Dragon Ball AF, que foi criado há anos atrás, agora no novo filme, não é? Uma aparência muito parecida àquela transformação que aparece de Gohan no Dragon Ball AF. Esta transformação junta o quê? Para mim, junta esta transformação... Junta muito o Ghost Rider, não é? Porque é fúria. E depois também junta um aspecto que é muito parecido ao Monkey King. Porque Dragon Ball é muito comparado ao Monkey King, porque ambos seguem um caminho, não é? Para aprender artes marciais, etc. Seguem um destino e, desde pequeninos, conseguem obter poder com uma proeza extraordinária. Portanto, são salvadores do planeta, não é? Portanto, só referências aqui. E isto, basicamente, é muito bom. Portanto, tem aqui uma grande referência também ao Monkey King. E, claro, uma transformação espetacular do São Paulo. Aqui... Ele costuma deitar muitas bolas de fogo pela boca. Portanto, mais uma referência para o Broly. Esta zona aqui... Fica numa posição esquisita. Mas, pronto, para vocês se lembrarem. Talvez, no primeiro torneio em que o São Goku e o Green participam, após o treino do Tartaruga Genial, no Master Roshi, o que é que acontece? O Master Roshi vai testar o São Goku, não é? Porque o Master Roshi sabe que o São Goku é algo especial. Então, mete uma... É Jacky, acho que era Jacky. Jacky-chan. Qualquer coisa assim do género. Mete esse personagem a lutar com o Rio. E quando ele... O Tartaruga Genial se opõe ao Goku imitando um bêbado, o São Goku imita um macaco. Portanto, usa a calda. Usa a rapidez e a agilidade. Portanto, é isto que pode ser aqui uma referência nesta parte do Fun Animation. Aqui o Grand Soco, também existe num filme do Grawling. Aqui é exatamente o que acontece antes de Goten, de Gowon, enviarem uma onda Kamehame contra o Broly no segundo filme da sua aparição. Portanto, depois também aparece o São Goku. É em forma de espírito, claro. Mas junta-se também a eles para lhes dizer para levarem em força. E é isso que acontece aqui. Basicamente, a posição é a mesma do Broly. E a gente utiliza aquelas bolas de energia verdes só com uma mão. Aliás, ele está só com uma mão porque não tem a outra. Mas realmente é uma referência também a essa parte final do filme da segunda aparição de Broly. Ou do regresso de Broly em português. Aqui, fica um pouco suspeito. Aqui, eu poderia associar isto a Naruto quando ele distribui o Chakra por todos os ninjas na 4ª Guerra Ninja. Distribui o Chakra. É basicamente isso que ele está a fazer. Mas isso também acontece muitas vezes em Dragon Ball em que um oferece energia. Aconteceu com o Vegeta e todos os outros a dar a energia ao São Goku para derrotar no 1º filme. E também no Dragon Ball Super em que o próprio Vegeta, antes de sair embora do Torneio do Poder, portanto, deixar o ringue, envia também a última gota de força para o São Goku. Eu esqueci-me aqui também de frisar que o Vegeta há aqui uma parte do Fun Animation que se agarra ao ombro. Vocês veem sempre, muitas vezes, o Vegeta leva uma porrada mais forte agarrada ao ombro. Está sempre agarrada ao ombro. E é sempre o mesmo ombro. Portanto, aqui também é uma referência ao Vegeta quando estava a porrada do Broly. Portanto, muito fixe. Entretanto, temos aqui esta distribuição de poder. Ambos estão no Full Power. E ambos usam este ataque comum. Igual vejam que a onda se transforma numa só, não é? Eles ficam com o cabelo azul. Olha aí. Ficam com o cabelo azul. É reflexo ou é alguma dica para o Saiyan Blue? Portanto, eles... Não sei, não é? Pode ser. Tudo pode ser referência aqui. Se repararmos, temos um punho no poder azul. Portanto, no poder dos bons. Temos um punho. Isto é muito a Slit Fighter. O Haroken e essas cenas assim. Temos um punho que simboliza o bem. E depois temos uma cara que simboliza tipo um demónio. Portanto, a parte de lá com uma contra o rio está aqui presente. O bem contra o mal. Esta parte aqui é claramente um dragão. Isto lembra muito o Son Goku a derrotar o Hildegard com o filme do Tapa no vilão. Aquele monstrezão que ganha quando se reúne as duas partes e evolui. E agora que saiu também esse personagem com esse ataque no Dragon Ball Legends para smartphones. Temos então aqui um dragão. Portanto, um Dragon Ball. Ok? Uma referência também a esse ataque que o Son Goku utiliza enquanto Mega Guerreiro. Portanto, Super Saiyan 3. E esta parte aqui é claramente o fim do Broly no primeiro filme. Quando o Son Goku o consegue derrotar. É claramente o fim do Broly. E esta parte aqui é claramente o Tchichy. É claramente o Tchichy, certo? Tchichy, não é claramente o Tchichy. Portanto, está muito fixe. Esta é a minha interpretação deste filme. Deste Fun Animation. E realmente está muito bom, pessoal. Temos aqui grande animação. Grande poder de desenhar personagens completamente diferentes. Mas que ficam ao alcance das personagens que nós conhecemos. Temos ataques. Temos, mais uma vez, referências a toda a saga de Dragon Ball. Aos filmes. A história. Portanto, está muito completo este Fun Animation. E eu acho que o estúdio realmente teve muita atenção a pormenores. E claro, desde o início ao fim, nos empolga ver esta luta entre Broly e Vegeta. Juntamente com Goku. A ter aquela transformação espetacular. Fantástica. E também a Tchichy a meter-se ao barulho. Vamos ter continuação porque no final aparece qualquer coisa. Como vocês podem ver, o Broly está ou poderá estar de regresso. Uma coisa que também acontece aqui é que ele também fala de Vegeta. Portanto, já não diz só o Kakarot. Diz também Vegeta. De uma forma assim meio embaraçada. Até para se está a dizer mais geneiro em inglês. Mas é verdade que ele está todo ferido. Mas ele irá voltar. Esta animação tem estado no canal deles a ser produzida. Mostrar alguns sketches. Mas agora é lançada. E realmente tem mais de 3.5 milhões de visualizações. Agora a gente está a fazer reais. Eu acho que se você gosta de Dragon Ball. Vias ver esta fan animation. Porque realmente está muito, muito bom. E possivelmente. Eu não me importava nada ter aquela transformação do Zoologu. Ou até mesmo do Vegeta. No anime. Ou no manga. Daqui a uns anos. Não me importava nada. Eles sempre foram muito considerados no Goku. Como um protetor da terra. Tal e qual como o Monkey King. Portanto, acho que é muito parecido. Aquela cena do fogo. É muito a Ghost Rider. Mas pronto. Isto é tudo. Aqueles piquinhos. Que um gajo vai buscar. E consegue fazer uma linha ali. Direitinha. No que quer. De produto final. Portanto. Eu acho que realmente está muito, muito bom. Eu sou o Netwebs. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já sabe. Deixem aí a vossa opinião. No vídeo. E nos comentários. Eu vou partilhar este vídeo. Onde consegui partilhar. E também. Nas minhas outras redes sociais. Mais ou menos. Obrigado por assistidos. E basicamente é isso. Já estamos aqui. Há 25 paus. Mas pronto. Acho que ficou explicado tudo o que aparece aqui. E realmente. É muito bom. Vocês têm que assistir. Netwebs off.